E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de folga E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de folga Essa vez pra ver a loja de hoje, que é a última do Gastravagenza E também a última dessa temporada Depois disso, acabou A loja vai ser completamente diferente, com outro estilo Então, é agora meus queridos E pra finalizar, com o Kaskula A skin Kaskula, cara Ela não tá com a parte de baixo da bruxa Óbvio Mas, né E aí, eu espero que eu tenha acertado Não lembro de cabeça o que era o que Enfim, let's go Vamos ver só ela no gameplay Então tá aí, no gameplay Enfim, todo mundo conhece, né Essa estileira e essa skin Mas basicamente então é isso, pessoal Um abraço a todos E um agradecimento a Pri, Vinicius12 E todos os outros membros que apoiam o canal Valeu E fui Um abraço a todos E aí, vamos lá E aí, vamos lá E aí, vamos lá